Música Música Mas Deus está contigo Por onde tu andares Pois nessa força que você vai conseguir Eu não vejo o porquê de você abandonar E aqui o que Jesus tem pra te dar Nos olhe para o maluco e vejo o céu tão torto Jesus está juntinho em você Eu não vejo o porquê de você Quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé Mesmo que haja pedras no caminhão Jesus Cristo sempre te põe de pé Eu não vejo o porquê de você Eu não vejo o porquê de você Eu não vejo o porquê de você abandonar Tudo aquilo que Jesus tem pra te dar Mas olhe para o alto e vejo o céu tão torto Jesus está juntinho em você Eu não vejo o porquê de você Eu não vejo o porquê de você Eu não vejo o porquê de você Quero ver você sempre correndo Coração que se abre pra fé Mesmo que as pedras no pravinho Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé